Após denúncias de que a pavimentação asfáltica da Avenida Beira Rio estaria se deteriorando, principalmente no corredor exclusivo do transporte coletivo, o vereador César Sim esteve no local para conferir a veracidade da informação. Durante a visita, o parlamentar confirmou que em alguns trechos realmente existe o afundamento da pavimentação. É preocupante, são várias depressões e exatamente no lado direito de quem sobe. Então está se confirmando a prevenção desse engenheiro que chamou a atenção da municipalidade para o risco desse tipo de trânsito, trânsito pesado no lado direito da Beira Rio de quem sobe. O vereador chegou também a alguns deslocamentos de pavers na calçada e rachaduras em alguns trechos. As fissuras ainda são pequenas, mas merecem a atenção do poder público. O objetivo primeiro é constatar a denúncia de algumas pessoas. O segundo objetivo é deflagrar uma discussão a respeito do assunto, porque há tempos passados o engenheiro teria chamado a atenção da municipalidade de que os ônibus não deveriam circular pela margem direita de quem sobe da Beira Rio. E as depressões são acentuadas. O objetivo é exatamente esse, deflagrar uma discussão para ver se o problema é superficial ou se ele é de estrutura e tentar interrompê-lo ou minimizá-lo. Através de indicação, o parlamentar vai solicitar ao Executivo providências sobre os problemas que estão ocorrendo na pavimentação da Avenida Beira Rio. Dentro desse contexto de uma das funções nossas que é fiscalizar, é entrar em contato com a Secretaria de Obras, com o engenheiro Paulo França, no sentido de adverti-lo dessa constatação.